O final da década de 1960, início da década de 1970, eram poucas as mulheres que tinham voz no rádio, na televisão. Hoje, a nossa redação aqui de rádio jornalismo, 80% são mulheres. E isso não é diferente em outras áreas, meio também da nossa comunicação. Eu acho que a mulher hoje tem um espaço garantido, ela tem voz, ela está na edição das nossas redações, ela está como editora, ela está como produtora, ela está como âncora, como repórter. Quantas mulheres repórteres a gente tem na rua apurando o nosso dia a dia de notícias. A voz da mulher está sim no rádio.